Estamos aqui na Unidade Básica de Saúde, Dr. José Anselmo Freitas, no bairro de São Sebastião, que também está desenvolvendo ações voltadas à hiperdia. Que ações são essas, Thais? Sim, essas ações, elas são direcionadas para as pessoas hipertensas e diabéticas, para que elas possam ter o conhecimento de como tratar, de como prevenir esses tipos de doenças que são crônicas, que não tem cura. Agora a gente pode observar também que quase todo mundo tem alguém que sofre de hiperdia ou diabetes na família, mas é um público também que às vezes usa de uma certa teimosia, não quer ir na unidade, não quer fazer a verificação da pressão, não quer ver a taxa de glicemia. Sim, essas pessoas são importantes, elas virem o postinho, ter esse controle da pressão, da glicemia, para poder prevenir e tratar corretamente. Agora eu queria saber, Thais, a pessoa é diabética ou hipertenso, ele tem que regularmente, quantas vezes por mês ou por semana na unidade? Periodicamente eles devem estar vindo, consultar com o médico para ver como é que estão as taxas, como está a pressão, para poder ter esse controle dessa doença. Obrigado, Thais. Thais é enfermeira aqui da unidade básica de São Sebastião. Vamos falar aqui agora com o Vinícius Barros, educador físico. O exercício físico também é muito importante para quem tem sofre de hipertensão e também do diabetes. Sim, a ideia dessas ações é justamente estimular a prática de atividade física. Nós sabemos que o exercício físico é muito importante para o desenvolvimento do ser humano e deve ser praticado em todas as fases e condições de vida. Para os hipertensos e diabéticos não é diferente. É importante essa prática do exercício físico regular, que ele ajuda no tratamento dessa doença, como também ajuda a evitar. Outra coisa interessante, a gente sabe que o hipertenso e o diabético geralmente são pessoas já de idade. E na maioria delas, a maioria delas diz, não, eu já com essa idade não vou mais poder fazer exercício físico. Mas para cada tipo de pessoa, cada idade, tem um exercício, que não precisa também às vezes de muito esforço. Sim, a atividade física, o exercício físico deve ser praticado em todas as fases da vida. Não tem contraindicação. O importante é que se inicie para o hipertenso e o diabético é importante, primeiro, avaliação médica e assim, com o auxílio de um profissional, ele vai direcionar o paciente para a melhor prática possível para ele. Obrigado. Vamos falar agora aqui com o doutor Geoshi Fernando, o médico da unidade. Doutor, a gente sabe que o hipertenso, ele, quando não se cuida, a situação é bem complicada. Por isso a importância dele ter um contato direto com o médico da unidade mais próxima da residência dele. Sim, bom dia. Isso é muito importante, essas ações são muito importantes, até porque a gente atende muito paciente diabético hipertenso aqui, nessa unidade. E até para que eles possam saber um pouquinho mais sobre a diabetes e a hipertensão. É muito importante o mesmo essas ações. E a gente está aqui à disposição deles para o que precisarem. Doutor Geoshi, essas consultas, na realidade, elas funcionam mais como uma espécie de conversa, né? Uma orientação ali, onde o paciente faz perguntas e você orienta, para que ele possa ter uma vida mais saudável, né? Isso, isso. Na verdade, tem muitos pacientes que chegam e perguntam, Doutor, o que eu posso comer? O que eu devo comer? Vamos supor, um paciente diabético. Eles perguntam, doutor, posso comer isso? Posso comer aquilo? A gente vai explicar, vai orientar e tudo. Porque muitas vezes faltam informações para alguns pacientes, entendeu? Que eles não sabem. E essas informações ajudam muito para que eles possam controlar, no caso, a diabetes ou a hipertensão, no caso. Agora, aqui no Barre de São Sebastião, a gente já ouviu falar que você tem uma amizade muito grande com seus pacientes, né? Então, aqui, a unidade de portas está aberta para atender esse público. Isso, isso, isso. No começo, nós trabalhamos bastante, até pelo fato de ter muito diabético, hipertenso. Mas, graças a Deus, não estou dizendo que fizemos tudo, entendeu? Mas, controlamos a maioria e hoje eles vêm aqui, maiormente, trocar uma receita, entendeu? Trocar uma receita atrás de alguma informação. Mas, graças a Deus, estão quase todos controlados. A gente fizemos um bom trabalho, a gente tem feito um bom trabalho, graças a Deus. Agora, doutor, Jorge, é importante que essas pessoas não usem a teimosia. Tem sempre um ou dois que, não, eu não vou essa semana, só vou no mês que vem, estou aperreado, estou com sei o quê. O certo é não visitar periodicamente o médico. Isso, isso. Você está vindo com frequência, vamos supor, um hipertenso. Vindo pelo menos de seis em seis meses. Eu sempre oriento. Que Deus lhe chegar a passar mal, perceber que a pressão está muito alta ou baixa. Procura a gente. A gente está aqui sempre à disposição. Então, está aí, obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. Parabéns também à Thais, a enfermeira, que acabou de falar com a gente. Agradecer também aqui ao Vinícius Barros. E para você que mora no bairro de São Sebastião, para você que é paciente aqui da unidade, doutor José Anselmo Freitas, procure as equipes, se oriente, para que você possa ter uma vida cada vez mais saudável. Legenda Adriana Zanotto